Fala, galera! Bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro. Acabou agora, 4x4, Grêmio e Corinthians, né? E o Renato Gaúcho, que é um cara que sempre fala aqui do futebol carioca, sempre tem uma identificação aqui do futebol carioca, que lutava, né? Que estava dizendo obrigado pelo título, já começa a sentir um golpe, né? Não consegue pontuar fora de casa. Ele que, sempre falando do Fluminense, sobre o futebol ofensivo do Fluminense, a maneira de marcar, né? Que é uma maneira diferente quando você enfrenta o time do Fernando Diniz, vem se complicando, mais uma vez, na última competição que eles têm. E aí eu faço essa pergunta para vocês. Será que lá quando ele falou do Fernando Diniz, ele achou que o dele conseguiria tirar mais do que vem tirando agora? Ou não? Acho que o Renato Gaúcho vem por um caminho de estudo, né? Mais, né? E saindo um pouquinho mais do boleirão, ou ele está olhando mais a parte tática? Deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos e para a gente trazer mais conteúdo. Abraço! Abraço! Obrigado.